O inimigo é entrando na A.O. O inimigo é entrando na A.O. Atenção! O CAI está se aproximando. Avançem para a zona segura. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda pontos, ajuda a trazê-los mais rápido. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Caixa de suprimentos pronta! Contrato autorizado. Novo objetivo identificado. Você é um de nós agora! Aqui tem blindagem. É um de nós. Não vai ficar mais rápido! É um de nós. Isso é um de nós. Se inscrever nil. E atribuir. Agora é. Ai. É. Aqui. Fim! 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 Vámonos, velho! Vámonos, velho! Tem gás chegando. Contrato fracassado. Oi. Blindagem bem ali. A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Acabou a busca. Saindo do espaço aéreo. Aguamento aliado chegando. Bant inimigo ativo. Você pode pegar aquilo ali? Bant aliado no céu. Atrás de ele. Armamento indo para a sua direção. O gás está chegando. Marcando nova zona segura. Os mercenários estão tentando escapar morreiros. Esparem eles. Seguindo. Onde é aliado no céu? Acusado de família! Onde é aliado no céu? Quer dizer, eu deixo a minha arma volar mais alto. Alvo da caçada bem-vindo. Pode matar. Alvo da caçada já é. Vou te ensinar uma lição. Onde é aliado no céu? Vant inimigo ativo 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 Vant inimigo ativo